Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Brinquedo de Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo lançamento da Canon, como vocês já leram no título, Canon 6D MK2. Vamos lá! Essa é uma câmera que foi muito esperada pelos fãs da Canon. Que não continua lançando câmeras sem nada muito inovador e isso está deixando o pessoal um pouquinho chateado. Mas ela veio com bastante melhorias em comparação com a versão anterior de 4 anos atrás, ok? Então essa nova câmera vem com 26.2 megapixels, na 6D ela tinha 20.2 apenas, então aumentou, apenas não, já é muito, né? Aumentou para 26.2, ela usa o sensor CMOS Full Frame, tá? Com o novo processador Digic 7, então processa melhor as imagens, mais rapidamente, então você provavelmente vai ter mais qualidade no Archive RAW e no JPEG, tá? Com isso você vai ter um melhor desempenho com ISOs mais altos, no caso dessa câmera ela vai de ISO 100 até 40.000 e você pode expandir esse ISO para 102.400, é muita coisa, né? 6D que já era bem conhecida aí por ter uma boa performance com ISOs altos, né? E manter a qualidade da imagem boa. Outra coisa que eles melhoraram e que foi, acho que, a principal mudança aí da 6D é na questão de autofoco. A anterior ela tinha apenas 11 pontos de autofoco com um cross-type. Na 6D MK2 ela vem com 45 pontos de autofoco e todos eles são cross-type. Então, foco mais preciso e rápido aí, em uma parte maior da sua cena. Além disso, também eles adicionaram o Dual Pixel, sistema de autofoco Dual Pixel, que é usado na 80D. Então eles pegaram a 80D e colocaram na 6D também, que é um sistema para você focar mais rapidamente, usando Live View e em vídeos também. Você tem um foco contínuo mais preciso, sem ele ficar procurando o foco e quando ele foca, ele tenta manter o foco ali no assunto, né? Sem ficar saindo, né? Como outras câmeras têm, a minha T4i tem esse problema e é horrível. Não dá para usar o sistema de autofoco em vídeo da T4i. Por exemplo, na 6D e outras câmeras também, na 80D, na 187D que eles fizeram aí, tem esse sistema de autofoco Dual Pixel, que é excelente, tá? Então você tem foco mais rápido, mais preciso aí, tanto em vídeo, Live View, como também para fotografia, usando o View Finder. Ela veio com a tela LCD de 3 polegadas, touchscreen com ângulo variável. Então, para quem gosta de fazer vlog ou gravar vídeos para o YouTube ou qualquer outro tipo de vídeo, como eu estou gravando aqui, precisa da telinha com ângulo variável, ela tem essa opção agora, que é excelente, o touchscreen também, que é excelente. E a gente não consegue viver sem mais. Eles aumentaram também a quantidade de frames por segundo, né? De disparos, que é agora 6.5, a anterior era de 4.5. Então você tem disparos contínuos mais rápidos, que é muito bom. Se você for fotografar com o Live View habilitado, você consegue fazer 4 frames por segundo, tá? Usando o Live View. Usando o View Finder, são 6.5 frames por segundo. Então você consegue fazer autofoco, fazendo disparos contínuos, usando o Live View. Bom, ela vem com Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPS, que não é novidade também. Ela tem proteção contra poeira e água, que também não é novidade nas câmeras top de linha aí da Canon. Ela filma em Full HD, 24, 25, 30 frames por segundo. E eles adicionaram Full HD em 60 frames por segundo, que também não é novidade, é uma tecnologia já antiga, né? Vamos dizer assim. E eles não adicionaram o tão esperado 4K em vídeo. Não adicionaram. Ninguém sabe o porquê ainda. Você encontra o 4K aí na, se eu não me engano, na 1DX e na 5D Mark IV. Mas nas 6D eles não adicionaram. E foi o principal motivo pelas pessoas ficarem mais chateadas com a Canon, né? Já estamos em 2017 e a Canon, né? Não acelera esse processo aí. Panasonic já tem praticamente a linha da Lumix toda em 4K. Sony também. E tá todo mundo migrando para o 4K. É a nova resolução do momento, né? 60 frames por segundo em Full HD já é uma tecnologia bem antiga, se eu não me engano, já tem 5 anos. Você tem a opção, sim, de fazer 4K na câmera, usando o seu intervalometer. Você consegue fazer, então, timelapses em 4K. Então, você já tem o intervalometer embutido aí na câmera para você criar timelapses em 4K. Pelo menos, já é alguma coisa, né? Ela vem também com entrada para microfone. Não veio com saída de áudio. Então, não tem como você monitorar o áudio pelo fone de ouvido. Também não sei o porquê não veio, né? Outra coisa que eles não melhoraram é que eles deixaram apenas uma entrada para cartão de memória, tá? Vocês poderiam ter colocado pelo menos dois, né? Mas, tudo bem. O valor dessa câmera vai sair por mais ou menos 1.999 dólares. 2.000 dólares, que não é um valor muito baixo, né? Mas, é uma câmera excelente. Só que as pessoas ficaram esperando um pouco mais, né? Novidades melhores. Como a Sony anda fazendo nas suas câmeras, né? Mas, aqui, não preferiu manter mais simples. É uma excelente câmera, se você vai comprar a sua primeira câmera. Ou, se você vai fazer um upgrade da sua câmera crop, né? Cropada. É uma câmera excelente para você investir. É bom sempre pesquisar outras câmeras também, para ver o que você realmente precisa, ok? Queria saber o que vocês acharam dessa nova câmera. Se vocês comprariam ou não. Ou o que vocês acham que deveria ter e não tem. Então, é isso para esse vídeo. Como eu sempre digo, continuem praticando. Valeu! E até o próximo vídeo. Bye! E até o próximo vídeo.